Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Vamos fazer um evento sazonal. Ah, loja do Super 7, né? Ah, no Super 7, gente, tem um Mustang Hashtag 88 de Drift. Eu acho que eu já tenho esse carro. Olha, hoje a gente vai pegar o Carreira e esse carro aqui que é uma Hilux, né? Essa Toyota aqui. Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom aqui, gente. Tem um Bugatti Chiron. Nossa, só tem coisa ok, né? Eu vou guardar meus pontos. Eu já tenho 4.360 pontos. Deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui pelos mais fáceis logo, né? Essa aqui é uma placa de perigo. A gente tem que passar aqui a 214 metros por lá, né? Com o Bentley Bentayga. Vamos lá. Vamos, carro! Vamos, carro! Não, eu tô ocupado agora. 219. 219. Obrigado, eu tô ocupado. Tá compartilhada a tonagem do Bentley. Esse aqui, gente, tem que pular de lado, tá? Tem que pular meio que de lado pra dar certo. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Agora é um radar de velocidade. A gente tem que passar aqui com um carro S2. Qualquer carro da classe S2, você tem que passar aqui a 313. Qualquer carro S2, né? Que tem muita velocidade. Um Rimac consegue de boa. Acho que eu não punei o Rimac pra classe S2. E ele tá andando bem na S2. Bora! Muito fácil esse aqui. Ferrari F50 GT 1996. Qual que é o próximo aqui? A gente tem esse aqui, que é aquele de desbravador, né? Desbravador aqui, ó. Tem que ser com um Ford Bronco. Hashtag 25. Vamos. Vamos lá. Cadê o trem? Ah, é ali do outro lado. Bora, Bronco. Nossa. Deixa eu fazer um reconhecimento aqui primeiro da pista. Tem que tomar cuidado com as pedras, né? 4km? Vamos, vamos. Pedras. Aqui não tá longe, não. Esse desbravador é meio chato, hein? Nossa. Agora eu tô ferrado. Esse carro é bom, general, né? Nissan 370Z. Acho que eu não fiz ele ainda, mas é um carro bom. É um carro bom. Vamos. Nossa, o negócio tá lá do outro lado. Vamos. Vamos. 40 segundos. Vamos, vamos. Beleza, Crazy. Chegou aqui, ó. Chegou no bagulho. Boa, boa, boa. A tunagem do Huniga tá compartilhada. Vamos ver aqui o próximo. Agora são as corridas, né? A gente tem essa corrida aqui de... Acho que é de cross. Pra gente ganhar um Ariel Nômade. Beleza, vamos lá. Classe A tem que ser Bugs. Bora entrar no evento aqui, gente, ó. Esse carro aqui é bom. Esse carro é muito bom de velocidade. Eu acho que ele é o melhor. Esse aqui é muito bom também, ó. Esse aqui eu acho que não é muito bom não. Mas esse aqui e esse outro carrinho aqui eu recomendo. Eu vou com esse aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que esse aqui é mais pra circuito, eu acho. Acho que o outro deve ter mais sinal. Só que esse aqui tá com V8, né? E o tanque de gasolina dele é grande, né? Se bater aqui na traseira desse carro aqui... Meu Deus! Ai, ai. Ah, esse carrinho é brabo, velho. De aceleração. Muito bom. Meu Deus, meu Deus! Olha! Ele vira muito no rally. No cross, né? Ih, deu ruim. Deu ruim. Agora. Gostei desse carro. Ele é divertido. Bichinho é divertido. Ah, não gosto de... Opa! Aqua planou. Perdeu o controle. Segura. Não gosto desse túnel. Nossa! Não enxergo nada. Vai com a planar de novo. De novo. Tem que tirar o dedo do acelerador quando entra ali. Não sei pra onde eu vou aqui, cara. Ixi. 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 Brabo esse carro. Brabo. Carrinho brabo e divertido. Valeu, jurista. Valeu, jurista, pelo Prime. Vamos fazer esse evento aqui, ó. Pra ganhar essa BMW M5 2012. S1 Super Sedans. S1 Super Sedans. Bora entrar aqui no evento. Tem a BM, que eu gosto muito da manobra dela. Mas eu vou com esse carro aqui pra ver se a tunagem tá compartilhada. Eu fico olhando o chat. Eu fico olhando o chat. Eu vou sortear um Pix sábado agora. Nossa, a Twitch quer que eu abra a live sábado. Duas horas da tarde. Mano, duas horas da tarde. Eu acho que vai tá um calor no sábado. Eu vou cozinhar. Mas, né. Vamos, vamos. Darada, darada, darada. Vamos ver aí, ó. Você tem um Forza 7? A gente podia marcar um Domingão aí, hein, velho. Domingão do Forza 7. Quem não tem, compra lá na Global Cards. É, o pessoal lá tá com poucas unidades. A galera tá comprando já. Aí a gente podia marcar um Sinais de Semana. Depois eu vou fazer esse Taika, né. Taika. Bicho é bom na reta, viu. Bicho é bom de reta. Bora. Pera aí, Booty. Carrinho bom de manobra, cara. E ele tá com aerofoil, só que é bem discreto. O somzinho dele é massa. Eu acho que é V10. Eu acho que é V10. Pista grande? Fui olhar o chat. Meu Deus. Tem que parar com isso. Engraçado, no online não tem boot não pra atrapalhar. É NPC, né. Tem uma ponte aqui. Toda hora aparece ruim, cara. Vamos, vamos. Nesses boots é malandro. NPC, NPC. Ó. Só aparece nos pontos estratégicos, né. Pra atrapalhar a corrida. Qual que é o próximo agora? Agora a gente vai ganhar um corredor clássico? Que isso? Obrigado, Gangster. Muito obrigado pelo Prime. Que isso, gente. S2. Beleza. Vamos lá. Bora entrar no evento. Tem que ter esse carro aqui, gente. Ele custa 2 milhões pra esse evento. Vamos lá, vamos lá. 2 milhões esse carro, gente. Quem tem o dinheiro? Ó, boot sem vergonha querendo me tirar da pista, velho. É um salafrário. Pelo menos o carro tem a aderência, né. Vamos. Tem a aderência. Ô, boot sem vergonha. Ui. Bora. Caraca. Rápido demais. Rápido demais. Esse bicho aqui dá vontade de acelerar, velho. Se desse pra colocar um V8 nesse carro aqui. E tirar esse V16 dele. Daria pra colocar ele na S1. Ia ser apelão, velho. Nossa. Tinha que ter como, né. Dar um downgrade no carro. Deixa eu ver aqui. Já acabou? Já, né. A gente tem um Tua aqui, né. Deixa eu fazer isso aqui de tirar foto. Tem que fotografar Guanajuato à noite. Cadê Guanajuato? Cadê Guanajuato? Vamos ver se a gente pega. Deixa eu ativar tudo aqui. A gente faz uma corrida noturna em Guanajuato. E a gente consegue tirar uma foto, né. Eu acho que se entrar em uma corrida de rua, a gente consegue. Olha, gente. Eu criei um evento à noite aqui, ó. Uma corrida à noite em Guanajuato. Uma corrida à noite em Guanajuato. Deu certo. É só fazer uma corrida à noite em Guanajuato, se tiver de dia, né. Vamos fazer aqui agora, gente. Esse evento online aqui, ó. Eu vou deixar compartilhada uma versão do Lola pra andar em corrida de velocidade, tá. Tem a outra lá que é corrida de rali. Essa aqui é pneu de corrida mesmo. Vamos lá. Olha o cara do Daytona ali, ó. Doidão. Doidão do Daytona. Sai! Eu não vou comemorar a vitória antes de passar na linha, né. Agora, gente. O time azul tá forte, hein. O time azul tá forte. O time azul tá forte. O maluco do Daytona que tá arrastando a parede e tá em segundo lugar, velho. Como o Pueres. Ele tá arrastando o carro na parede. Nesse evento aqui pode. Ficou até bonzinho, né, pra esse evento aqui, esse carro. Esse carro RWD deve ser bom, não? Deve ser bom. Ganhamos, ganhamos. Esse aqui agora, ó. Colecionáveis. Tem que bater em 50 lanternas lá nas dunas blancas. Gente, há dunas blancas aqui, ó. Dunas blancas. Nossa, cara. Deu certo, ó. Deu certo. Com o caminhão dá bom, velho. Com o caminhão dá bom. Agora, vamos fazer o Forza Tom. Que ele vai dar pra gente 5 pontos, né. Aí a gente pega a Hilux. É, como é que é que eu obtenho, pilote, aquele jeep. Tem duas tonagens desse jeep. S1, que é essa aqui, e classe A. Vou com a S1. Esse aqui é o quê? Vença 3 eventos. Eventos de trilha de terra? Esse Bruno aí é louco. Esse Bruno aí é louco. Bora atrair o Cat. Bora atrair o Cat. Essa pista é boa. Ela é pequena. Mas tem muita curva, ela. Caraca, velho. Capotou legal. Capotou legal ali, cara. Vamo lá, vamo lá. Freia, freia, freia. Traiu o Cat. É, por enquanto o evento do Forza Tom, não... Tirando o evento do Lola, né. É o mais caro que tem do jogo hoje. Esse aqui tá de boa. Tomara que não venha com esse negócio... É, é... Ande 130 mil quilômetros com seu jeep. Com o olho fechado. Nossa, tem uma raiva. Uns desafios besta. Ah, vou nada. Sai, Jô, por lá. Bora. Fazer três vezes, hein. Fazer três vezes. Essa corrida aqui até que é pequena. Deixa eu ver qual que é o próximo desafio agora. Ganhe 15 habilidades aéreas. Beleza. Lá nas dunas blancas. Vamos lá nas dunas blancas, né. Pra gente ganhar essas habilidades aéreas. É só ficar pulando aqui, gente. Nas dunas blancas. Até aparecer a mensagem que você concluiu. As habilidades de voo. Aí, concluiu, ó. Pulamos 15 vezes nas dunas blancas. Que que é isso aqui, cara? Vença três eventos da série de corrida de cross. Vamos lá, gente. Tem que vencer três vezes esse evento aqui, ó. De cross. Não pode ser corrida de circuito. O jogo não especificou, cara. O jogo não especificou a dificuldade. Mas vamos aí, vamos aí. A dificuldade não. Que tipo de evento é, né. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que tá chegando aí, gente. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Pule, pule. Meu amigo. Lá tá escrito evento, cara. Vença três eventos da série de corrida de cross. Aí você coloca a corrida de circuito de cross e não é evento. Como assim, Forza? Tirou onda. Só um minutinho que agora eu respondo o chat aí, gente. Pelo menos esse evento aqui ele é rápido, né. Vamos aí, vamos aí. Opa, valeu. Tamo junto. Ih, vai capotar. Vai cair na casa, ó. Caraca, velho. Caiu de cara. Não pode ser evento editado? Ai, ai. A última vez eu fiz editado. É, é... Teve um evento sazonal aí que eu fiz editado. É, não pode ser não, né. Beleza. Controle desconectado. Beleza. Pegamos a Hilux, galera. Pegamos a Hilux. Evento concluído, galera. Tem uns eventos online aqui que não precisou fazer porque a gente conseguiu pegar o nosso objetivo, que é o Porsche Carreira e a Toyota Hilux AT38. Zerou o evento. Zerou o evento.